E casos como esses contra a mulher entraram na pauta de discussões do primeiro seminário de prevenção à violência doméstica. O evento realizado em Governador Valadares teve a participação de representantes das polícias civil e militar, promotoria de justiça e outros órgãos. O assunto do primeiro seminário de prevenção à violência doméstica são elas, as mulheres. Essa promotora de justiça explica que o feminicídio é o nível mais alto de um relacionamento abusivo e com desfecho trágico. O feminicídio é uma qualificadora do crime de homicídio em que estipula uma pena mais grave para aquelas pessoas que cometem um homicídio contra mulher por razões da condição do sexo feminino. Ou seja, contra uma mulher que esteja numa situação de violência doméstica e familiar contra mulher, ou então contra uma mulher simplesmente por menospreza à condição feminina, por preconceito à condição feminina. E aí a pena se torna mais gravosa. Acrescente no número de casos de abuso e agressão foi o motivo da escolha do tema, a participação do homem na prevenção à violência contra as mulheres. Geralmente o crime de violência doméstica está ligado a drogas, álcool, a personalidade agressiva do autor. Aqui não é comum a gente atuar na ocorrência onde não tem álcool, não tem droga e a personalidade tranquila da pessoa. Mas o sentimento de posse, uma subcultura, ela existe, que vem de um contexto histórico da nossa região. Então a gente vai trabalhar para prevenir isso aí por meio de eventos, seminários, tentando sensibilizar as pessoas sobre a importância de prevenir a violência contra as mulheres. Em 2015, a lei do feminicídio tornou o crime hediondo, com penas mais duras, de 12 a 30 anos. Mas ainda há necessidade de uma mudança cultural. Olha, as mulheres, elas sofrem um conjunto de violências pelo fato de serem mulheres, né? Por conta de um conjunto histórico, sociocultural, né? Que normaliza essa discriminação às mulheres, que normaliza essa violência. Então é cultural, né? E nós vivemos aqui numa região que tem essa cultura. E o que a gente precisa é quebrar esse paradigma, né? É quebrar esse ciclo que tem perpetuado a violência doméstica e familiar contra a mulher. Levantamentos recentes apontam que o Brasil bateu o recorde de feminicídios em 2022, com uma mulher morta a cada seis horas. O número de vítimas cresceu 5% no último ano. As principais violências cometidas contra o público são psicológica, física e sexual. A violência doméstica é uma luta de todos para todas nós. Eu gosto muito de falar isso. Se todos nós formos atores, e eu não digo atores coadjuvantes, eu digo se a gente vestir efetivamente a camisa, igual a iniciativa desse seminário. Quando a gente veste essa camisa de vamos combater a violência doméstica, unindo força, serão muitos atores em prol das mulheres. Então isso é importante, trazer o adolescente, o homem, colocar o homem no centro do debate é necessário, para que ele consiga enxergar a mulher. Um ponto forte do evento foi a participação dos estudantes e futuros senhores e senhoras-chefes de família. Uma questão recente foi a violência em escolas. Por isso que aqui nós temos alunos de escola, da universidade, do colégio Tiradentes, estamos trabalhando para poder fortalecer essa presença policial militar junto com as escolas, junto com todos os educandários. A gente leva também essa temática, e violência doméstica tem muito a ver com a violência nas escolas, porque vem de um seio familiar. Então a ideia é a gente também trabalhar essa temática aqui, envolvendo as escolas, para a gente prevenir problemas relacionados à violência nas escolas por parte de alunos.